Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Tenho medo de alguém me machucar Isso é o leal que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa só pra não arrumar problema Tu pede pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rapa toma tapão É o leal que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa só pra não arrumar problema Tu pede pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rapa toma tapão Toma, toma, e na raba toma tapão É o leal que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa só pra não arrumar problema Tu pede pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba toma tapão É o leal que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa só pra não arrumar problema Tu pede pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba toma tapão Toma, toma, e na raba toma tapão E na raba toma tapão Toma, 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 e na raba toma tapão Toma, toma, e na raba toma tapão Música Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você Ele já viu esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo em seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Nem todo relacionamento a dois É esse mar de rosas Depois da briga eu toro no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiagem no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Nem todo relacionamento a dois É esse mar de rosas Depois da briga eu toro no sofá E a nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Um abraço meu parceiro Tiago e Igor Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si Cada um por si O ponto final O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor Um abraço do professor Juvan Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo És minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Tá tudo bem, que pena que você quer ir embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver se um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E pra cantar comigo, meu parceiro Big Love Deixa comigo Tá tudo bem, que pena que você quer ir embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo, eu fiz de tudo Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E deixa o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Minha menina, eu te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Mas eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Valeu meu parceiro Cléberton Leão Obrigado pelo convite, tamo junto É isso aí, David Santos, tamo junto Olha, arrumar as malas Que eu vim tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje Eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desse cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pra cantar isso aí, meu parceiro Não tô nem aí Não tô nem aí, deixa o povo falar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu vim tirar você desse cabaré Eu vim tirar você desse cabaré Assim você não é mais rapariga Assim você não quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, 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 ei Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado Eu tô cansado de pedir pra você dar pra só torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Você, você, você Você Eu tô cansado de pedir pra você dar pra só torcer Hoje eu tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Dona da razão Pra sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão Dona da razão Dona da razão Até errada você dá um jeito de ganhar na discussão Tá cansada de saber que eu vivo até sem mim Mas não vivo sem você Você, você 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 Eu Repete na minha cara se tiver coragem Que eu fui ocupado, não comprei minha parte Esse jogo de interrogação eu deixo pra você Se quiser parte, manda ver Se for por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você No seu lugar eu ficaria, mas eu não sou você Vou por falta de tchau, tchau Recaída vai ser normal Quando a ficha cair Automaticamente vai querer voltar pra mim Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Parabéns pra você Você estragou tudo Você estragou tudo Você estragou tudo Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei E dessa vez eu sei que vão ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero E me desespero E me desespero Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida É o fim da minha vida É o fim da minha vida eu posso prever É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser feliz Me dá mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero Eu me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Dentro desse bar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Por favor volta pra mim Música 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 Essa vai pro meu parceiro Raul Essa é sua irmão Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Música Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Música A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boba tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida Música Sabe quando uma folha cai E nasce outra Lembra que depois da tempestade O sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém Ei A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boba tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boba tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boba tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida A cada boca Que a minha boca Põe a língua A cada roupa Que a minha mão Boba tira Você vai descendo a posição Do ranking de amores Da minha vida Valeu meu parceiro Clavestro Leal Muito obrigado pelo convite meu filho Valeu Gaston Souza Tamo junto Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou Me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras Pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha Tatuagem Conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei umas sombras pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha Tatuagem Conheci de longe Letícia 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 Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia 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 Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia 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 Eu só saio do bar com você ou a polícia Letícia 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 Legenda por Sônia Ruberti